Cocomelon O primeiro passarinho lá de cima olhou Logo em seguida se acobardou A mamãe disse é hora de voar Mas o filhotinho disse não vai dar O primeiro deles voou sozinho O segundo olhou pros outros no minho A mamãe disse é hora de ir Só que ele respondeu e se eu cair E o segundo deles voou rapidinho O terceiro deles deu um suspirinho A mamãe disse é hora de voar Mas o filhotinho disse não vai dar Lá foi o terceiro que assim partiu Mas o quarto deles não deu um rio A mamãe disse é hora de ir Só que ele respondeu e se eu cair O quarto passarinho foi até o chão Desceu até lá pra papar um grão A mamãe disse é hora de voar Mas o filhotinho disse não vai dar A mãe passarinho disse tudo bem Tudo tem jeito e isso também E ele encheu o peito e então cantou Bateu as asas e voou Toda a família foi passear Com a mamãe na frente pra guiar Agora lá no alto vou sem parar Vão batendo as asinhas pelo ar Sim Tchau Vão batendo as como including